Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E falando em programação cultural, não estranhe se você encontrar alguns personagens esquisitos gravando cenas em bares e restaurantes de Cuiabá. Elas fazem parte de uma peça de teatro em cartaz na cidade. Essa é a fórmula aplicada pela Companhia Pessoal do Ânima, um grupo de teatro fundado em 1987 na antiga Escola Técnica Federal, hoje instituto, como desdobramento das aulas de teatro. E assista agora a atriz em ação. Meu nome é Beldade, mas é claro que você já me conhece, né? Como que é seu nome, menino das flãs? Giovanni Jean, Giovanni, que lindo, romântico. A comédia se desenrola em torno da personagem central, Vilma, que é a matriarca de uma família que passa o tempo todo assistindo televisão. A televisão entra no seu dia a dia até o ponto que ela passa a se confundir com o imaginário e o concreto. Quem em casa não... quem não tem uma alienada em casa, né? É esse o mote que a gente trabalha. Então, assim, a Vilma, ela se confunde com os personagens porque ela trata mais da realidade virtual do que a própria realidade. Ela não se importa se a filha dela engravida ou se o marido perde o emprego. O importante é o personagem principal da novela estar bem com seu par romântico, que pra ela a vida é boa. A peça Hã? Ali é Nada? Eu? Começou bem. Na estreia recebeu o prêmio Melhor Criatividade e Melhor Espetáculo do Júri Popular. E não é difícil entender o porquê. A peça consegue uma fusão da protagonista entre o real e o imaginário, a partir de programas cotidianos de televisão. A comédia tem todos os ingredientes para despertar o humor de quem assistiu ao espetáculo. Porque o espetáculo, ele retrata a televisão. Então, agora a gente fez o inverso. A gente pegou uma personagem do espetáculo e pôs nas ruas. A gente colocou ela entrevistando as pessoas nos bares, como se fosse um programa de verdade. E colocamos isso na internet, né? E virou um viral pra divulgação do espetáculo e deu muito certo.